Jesus disse, Ide, façam discípulos. E se Ide, parecesse menos com um culto entre quatro paredes, e mais com uma comunidade que espalha a santidade bíblica por toda a terra. E se fazer discípulos parecesse menos com shows e apresentações, e mais com uma comunidade missionária a serviço do povo. Se fizéssemos menos eventos, produções, prédios, reuniões e programas, poderia significar menos estresse com despesas, dívidas, reuniões e arrecadação. Estaríamos mais livres para experimentar o amor de Jesus. Amar a Deus. Amar ao próximo. Libertar os cativos. Liderar servindo uns aos outros. Enviar missionários e missionárias por toda a terra. E se ao invés de fazer shows, prédios, palestras, boletins e vendas, nós fizéssemos mais discípulos. Como Jesus fez. Como Paulo fez. Como os apóstolos fizeram. Essa é nossa missão. Essa é a grande comissão. Amar ao próximo. Libertar os cativos. Liderar servindo uns aos outros. Enviar missionários. Isso é discipulado. Isso é igreja. Olá. Estamos começando o programa Isto é Igreja. Na verdade, estamos reativando o programa Isto é Igreja. Nesta quinta-feira, aqui pela TV Nazaré, o canal 5, o canal a serviço da vida. O programa Isto é Igreja tem por objetivo principal elevar até você os bastidores da nossa igreja. E hoje nós temos a alegria de estar recebendo aqui em nossos estúdios, Padre Leandro, da Diocese de Goiás, e também Padre Adilson, Vigário Geral, da nossa Diocese, e também Pairoco da Paróquia Sagrada do Coração de Jesus. Iniciamos o nosso bate-papo. Hoje o tema central é a iniciação cristã. E a gente cumprimenta com muita alegria. Bem-vindo, Padre Leandro. Bom dia, boa tarde. Sinta-se à vontade. Boa tarde. Obrigado a você também que nos acompanha. Esse trabalho de iniciação à vida cristã é um chamado que toda a igreja acolhe com muito carinho, com muito amor, nos tempos atuais. Ok, obrigada. Padre Adilson, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde ao Padre Leandro, boa tarde a todos que nos acompanham também neste momento. Vamos aí aprofundar e conhecer um pouco mais sobre a caminhada também da igreja aqui em nossa Diocese. Ok. E nós vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o que é a iniciação cristã, Padre Leandro. Iniciação cristã, ela também vem com um acréscimo. Iniciação à vida cristã. Os nossos bispos, no documento 97 da CNBB, têm insistido que não seja simplesmente iniciação cristã, mas iniciação a toda uma vida cristã que leva os elementos, os vários elementos e dimensões da vida humana. O intelectual, o afetivo, o sócio relacional, o político. A vida precisa estar inserida dentro dessa dimensão. E, sobretudo, a vida cristã precisa ser um sinal dentro de todas essas possibilidades e relações. Certo. E nesse contexto, Padre, os elementos essenciais da iniciação cristã? Então, nós temos alguns elementos que muitos autores trabalham, inclusive também os nossos bispos, no documento de Aparecida, têm insistido. O grande primeiro elemento da iniciação à vida cristã passa pela acolhida. Esta catequese que a gente vem dizendo que é nova, mas ela não é, ela se originou no segundo século da nossa igreja, até o quarto, quinto século, teve o seu auge, ela perpassava pela dimensão da acolhida nas primeiras comunidades cristãs. Seguindo, nós temos um segundo elemento importante que é a dimensão do aprofundamento da fé. Então, nós, a partir da acolhida, aprofundamos a vida cristã daquele que chega em uma comunidade para fazer a sua experiência de fé. E aprofundando essa experiência de fé, nós queremos fazer com que essa pessoa vá na direção de um terceiro elemento, o elemento do encontro pessoal com Jesus. O documento de Aparecida, 2007, ele não nos fala de um encontro individual, um encontro pessoal, embora comunitário. Eu preciso levar a dimensão bem pessoal, bem humana da pessoa, em uma comunidade para fazer esta experiência. Então, seria o terceiro elemento da iniciação à vida cristã. E um quarto e último elemento, a dimensão da missão. Toda a dimensão do aprofundamento e do encontro com Jesus, não quer fazer com que a pessoa, ela guarde para si aquilo que ela recebeu, mas ela, de certa forma, anuncia aquilo que o Papa Francisco vem dizendo, uma igreja em saída. Mas eu só posso me tornar uma igreja em saída à medida que eu faço uma experiência de encontro pessoal, e isso se dá através das catequeses. Padre Leandro, quando o senhor fala sobre fazer esta experiência, e se experienciar Jesus na nossa vida, o senhor também fala de uma catequese, que é uma catequese permanente, não é simplesmente uma catequese voltada ao jovem que está começando, mas é uma catequese permanente que serve para todos. É importante isso que você levanta, porque nós temos hoje uma grande necessidade de evangelizar aqueles que não foram evangelizados, embora receberam alguns dos sacramentos de iniciação, ou só o batismo, ou o batismo e a eucaristia, e crisma também, mas não foram suficientemente evangelizados. Então, esta modalidade da catequese, ela quer hoje nos dizer um recado bem concreto, a necessidade de evangelizar aqueles que não foram evangelizados. E por evangelizar, a gente compreende que perpassa a vida inteira da pessoa. Então, o sacramento, dentro da iniciação da vida cristã, o sacramento, ele não é visto como fim, ou como início, mas ele é visto como caminho de um processo que dura a vida toda. Interessante. Os passos da iniciação cristã, padre? Então, nós temos, chamamos de etapas e de tempos. Certo. Então, aquilo que seria passo, são etapas e tempos. As etapas, elas são, são quatro, como se fossem quatro degraus, em que eles vão subindo na direção de uma experiência com Jesus Cristo. Aí nós temos, entre um espaço e outro, nós temos as celebrações. Então, nós temos um primeiro tempo, que é o tempo do querigma. Um tempo querigmático, que é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Esse anúncio consiste no anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o primeiro momento, se concentra, basicamente, nessa experiência do crucificado e do ressuscitado, que é a mesma pessoa. Então, nesse primeiro tempo, a pessoa é chamada a fazer uma aproximação de Jesus e se encantar pela pessoa de Jesus Cristo. Certo. Depois desse primeiro tempo, nós temos aí uma primeira etapa, que é a celebração de entrada dentro da catequese, do catecumenato propriamente dito, que leva, então, uma segunda etapa, que é o catecumenato propriamente dito, onde que tem os aprofundamentos da doutrina acerca de tudo aquilo que nós recebemos da tradição dos apóstolos, que também o anúncio daquilo que consiste a tradição da Igreja Católica. No momento completo, nós temos mais uma celebração, onde nesta celebração, a gente chama a celebração dos eleitos. Aqueles que estão fazendo esse processo de catequese, eles tomam consciência de que são escolhidos por Deus, amados por Deus. É interessante esse processo dentro de uma cultura do descartável. É importante também a gente olhar nessa perspectiva. Nós temos um grande terceiro momento, que é o tempo da purificação e a iluminação, que culmina, então, com a quaresma. Este tempo propriamente dito não é um tempo de catequese, mas um tempo da experiência, sobretudo, de um amor misericordioso de Deus, preparando para os sacramentos propriamente ditos, que são os sacramentos do batismo, da crisma e da eucaristia, que geralmente podem acontecer no sábado santo. Então, nós temos, depois, encaminhando para um último momento dessa catequese, que a gente chama o tempo mistagógico, onde que a pessoa, ela aprofunda o sacramento que ela recebeu. Agora, ela aprofunda de uma maneira bem comunitária, participando de todas as celebrações do tempo pascal até o tempo do Pentecostes. Então, a gente vai percebendo que todo esse processo, ele é gradual. Ele é gradual até atingir o seu ponto máximo em Jesus Cristo, no encontro com Jesus Cristo através dos sacramentos, e, sobretudo, no desejo de levar essa pessoa agora a anunciar aquilo que ela recebeu. Certo. Quando o padre fala sobre esta etapa mistagógica, me vem em mente também que todos nós que estamos vivendo esta catequese permanente, eu acho que se faz quase o tempo todo esse buscar, esse viver, ou então se inserir dentro do próprio mistério de Jesus. Ou estou equivocada, padre? Sim, justamente nessa direção. Agora, nós precisamos compreender o seguinte, mistagogia é um tempo da catequese, mas também a mistagogia perpassa os quatro tempos da catequese. Então, o que nós entendemos por mistagogia? Segundo Cassiano Floresta, que é um autor espanhol, e também os bispos, através dos documentos que nós temos, eles nos dizem que a mistagogia, além de conduzir para o mistério, é todo um jeito de ser dessa catequese. E aí nós temos, então, os dois braços, que a gente diz, de toda a nossa ação evangelizadora, que é a catequese abraçada com a liturgia. Uma catequese que não se celebra a fé e a vida, é uma catequese que tende a, nos nossos dias, a desaparecer. Ela não consegue adentrar o coração do ser humano, porque o ser humano tem necessidade de fazer o seu rito celebrativo para se apropriar de um conteúdo que ele recebe. Eu gostaria, eu quero falar um pouco com o Padre Adilson, mas eu gostaria de voltar ainda sobre esse assunto, quando se fala de, primeiro, ser evangelizados para depois celebrar aquilo que se entende, eu gostaria que depois o senhor retomasse esse assunto, por gentileza. Padre Adilson, nós temos todo um trabalho, né, que dentro da nossa diocese, inclusive temos, assim, um número de catequistas que já foram fazer, assim, uma formação em outro estado. Eu gostaria que o senhor falasse, presidente, como está se dando este processo de formação em nossa diocese. Exatamente, com um olhar voltado para toda essa perspectiva, essa caminhada da igreja, esse resgate que vem se fazendo da experiência da igreja primitiva, que o Padre Leandro nos recordava também, todo esse processo da iniciação à vida cristã, na diocese de Juína, se procurou, primeiramente, buscar uma formação, um aprofundamento, e um grupo de catequistas teve essa oportunidade de participar de uma pós-graduação na diocese de Goiás, compreendendo ainda mais todo esse processo. E, em uma sequência, também está se fazendo uma caminhada na diocese toda, com um batalhão de catequistas que nós temos em nossa diocese, fazendo essa caminhada, esse tempo de formação, de aprofundamento, de entrarmos nesse ritmo da iniciação à vida cristã, de compreendermos, aprofundarmos, e, assim, fazermos essa caminhada também, darmos esses passos em nossa diocese, adaptando, reorganizando também os nossos materiais, voltados para essa perspectiva de celebrar a catequese, celebrar a vida, estar integrada com a liturgia. Naquilo que vocês conversavam há pouco, me vinha um pouco à memória, que, de fato, de evangelizar aqueles que estão, talvez, em nossas comunidades, apenas frequentando celebrações, ou em tantas situações onde se busca os sacramentos, pura e simplesmente, como se busca algum produto no supermercado. Então, é importante esse aspecto, esse aprofundar-se, para compreender os sacramentos dentro de toda uma dinâmica da vida, de formação também. Então, acho que é uma caminhada que vem se fazendo na diocese, e com o apoio do Padre Leandro, o terceiro ano que ele nos visita, vem ajudar aí nesta formação, neste acompanhamento aos nossos catequistas. Padre, qual é os frutos que dá para se notar em nossa diocese, a partir desta formação, de quem foi lá para Goiás, e também esses três anos de ir ao encontro aos catequistas, nos regionais aqui da nossa diocese, que estão divididos em três setores, é isso? Exatamente, eu acho que o primeiro fruto, penso que o primeiro fruto é o entusiasmo que está no coração daqueles que participaram. Aquele grupo de catequistas que fez este curso, esta formação, retornou com muito mais entusiasmo, alegria, disposição, e trazer também essa experiência para a nossa diocese. E aí foi se organizando, é claro, é um trabalho árduo, longo, não é de um dia para o outro, então vai se percebendo esses frutos que vão surgindo, os catequistas que vão compreendendo também, vão reorganizando todo o seu trabalho, então nós já sentimos um clima diferente em nossa diocese. Claro, precisamos cada vez mais atingir também as comunidades, as famílias, é um mundo imenso, esse mundo da catequese. Então, vamos fazendo essa caminhada juntos. Que bom! Eu peço licença a vocês, agora a gente faz um rápido intervalo e voltamos na sequência, ainda falando sobre a Iniciação Cristal. Até já!